Olá pessoal, sejam bem-vindos em mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje estaremos falando sobre consciência. O que vem a ser consciência dentro da física quântica? Será a mesma consciência da psicologia? E também iremos diferenciar consciência, mente e cérebro, para podermos entender os processos de cocriação, tanto consciente quanto inconsciente. E também estaremos falando das diferenças da causação ascendente da física clássica e a causação descendente da física quântica. Meu nome é Paulo Ribeiro e sejam bem-vindos no canal Pedu Quanto, desenvolvimento expansivo para uma nova consciência. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, já se inscreva aqui, deixe o seu like, porque o seu like ajuda a fazer que o nosso canal cresça e desenvolva mais conteúdos inteligentes para você. Então, agora vamos começar a entender o que vem a ser a consciência dentro da física quântica. A consciência da física quântica está relacionada com algo transcendental, algo além do espaço-tempo. Então, nós podemos entender a consciência dentro da física quântica, quando os físicos dizem que a consciência cria tudo, como o Espírito, ou como sendo Deus. Nós podemos dar o nome que nós quisermos, mas para fins científicos nós usamos o termo consciência, mas não uma consciência que surge através da mente, mas uma consciência que existe independente de qualquer mente. Então, essa é uma consciência absoluta, quando falamos na física quântica. E também temos a consciência relativa, que é uma consciência que está dentro da consciência absoluta. Nós podemos chamar essa consciência de processos cerebrais. Então, nós temos que compreender as diferenças entre consciência absoluta e consciência relativa. Então, nós temos uma consciência relativa que está dentro de uma consciência absoluta. É importante entender também que quando nós falamos de consciência, nós estamos falando de algo indefinível, algo que não dá para ser definido, algo que não dá para ser descrito. É a mesma coisa de falar de Deus. As pessoas que falam muito sobre Deus, Deus é isso, Deus é aquilo, elas não entendem do que elas estão falando, porque é algo indefinível. É algo que, por palavras, não tem como a gente abstrair essa ideia em palavras. É muito difícil. O próprio Buda e Jesus Cristo, por exemplo, quando eles eram questionados do que vem a ser Deus, eles silenciavam, porque está além do entendimento do homem. Aliás, os iluminados, eles conseguem só sentir o que vem a ser essa consciência, mas eles não conseguem expressar o que vem a ser essa consciência por faltas de palavras. A nossa comunicação, a nossa linguística é muito limitada. Então, eu só quero que nós entendamos que consciência, dentro da física quântica, é algo transcendental, algo além do espaço, algo além do tempo e da matéria. Então, a partir disso, a gente pode entender o que vem à mente. Já que existe uma consciência que envolve tudo, inclusive a nossa consciência relativa, existe também a mente. O que vem a ser a mente? A mente é o software. É como se a consciência criasse uma mente para que ela se pudesse manifestar no espaço e no tempo. Então, a consciência é como se fosse o programa. E o cérebro é como se fosse o hardware. É como se fosse a máquina que envolve essa mente e que a consciência, tanto absoluta, ela pode manifestar através dos processos cerebrais da mente e tudo mais. Então, a mente é como se fosse a individualização dessa consciência absoluta. E a partir dessa individualização, dessa consciência absoluta, nós temos a nossa consciência relativa. A consciência da própria mente, a consciência do próprio corpo e a consciência da própria matéria em si. Entendido isso, passamos agora a entender o que a física clássica chamava de causação ascendente. Causação ascendente, ela vê a nossa consciência como um hipifenômeno da matéria. O que vem a ser isso? Que tudo se dá através da matéria. Então, segundo a física clássica, a nossa consciência, ela advém de processos materiais. Ou seja, a matéria é a causa de tudo. E a partir disso surge a nossa consciência. Utilizando agora os exemplos de cérebro, mente e consciência, é como se o cérebro, que é a máquina, ela cria a mente através de processos cerebrais totalmente físicos e a mente cria uma abstração dessa consciência. Então, segundo a física clássica, não pode existir uma consciência se não existir o cérebro. Então, a matéria é a causa de tudo dentro da causação ascendente da física clássica. E na causação descendente da física quântica, a consciência é a causa primordial de tudo. Ou seja, a matéria é um hipifenômeno da consciência. Então, a consciência cria, primeiramente, a mente, onde ela possa se manifestar, e após isso, ela cria um cérebro onde essa mente possa atuar no espaço e no tempo. Então, a consciência é o primordial dentro dessa visão de causação descendente. Ou seja, não existe nada se não existir uma consciência que o observe. Em termos simples, é como se Deus fosse uma consciência que emana sobre tudo. E a partir da consciência de Deus surge a consciência relativa, surge os processos mentais onde a gente se individualiza e criamos o nosso cérebro para que a mente possa se manifestar no espaço-tempo. Então, basicamente, é Deus experimentando a experiência terrena através de uma mente e através de um cérebro. Então, na causação descendente, Deus é a causa de tudo, ou a consciência é a causa de tudo. Enquanto na causação ascendente, a matéria é a causa de tudo e a consciência é a deriva de processos mentais. Então, por que que na física quântica nós falamos muito de criação consciente? De como criar a nossa realidade conscientemente? E por que, na maioria das vezes, nós estamos criando a nossa realidade inconscientemente? Então, falando em termos simples, para melhor entendimento de todos, quando nós criamos conscientemente, vou dar um exemplo. Vamos supor que eu quero manifestar um carro na minha vida. Quando existe a criação consciente, existe a consciência relativa que observa dentro da consciência absoluta e também existe a percepção da própria consciência. Ou seja, existe a autoconsciência daquilo que será criado. Percepção nada mais é que você colocar o máximo de sentidos, tanto sinestésicos quanto auditivos e visuais, no processo da manifestação. A manifestação é algo que você cria internamente. A materialização é algo que se materializa no externo e no espaço e no tempo. Então, o que acontece é que quando a gente vai materializar um carro, por exemplo, a gente tem que perceber ele dentro da nossa consciência. A gente tem que perceber a manifestação e a criação desse algo dentro de nós primeiramente. Senão, não acontece no externo. Então, toda vez que nós criamos conscientemente a nossa realidade, nós vivenciamos esses processos de percepção primeiro e interiormente. Percepção é você colocar sentido naquilo que você quer criar. Ou seja, você sentir em termos emocionais e em termos de sentimento aquilo que você está querendo criar. Então, por exemplo, quando nós criamos algo conscientemente, primeiramente existe um sentimento pacífico e benevolente dentro de nós mesmos. Existe um equilíbrio e existe também uma percepção desses sentimentos de forma muito nítida. Então, é muito claro que aquilo está sendo criado pela nossa percepção consciente, pela nossa consciência relativa, dentro, junto com a consciência absoluta, que é Deus ou que é o vácuo quântico. Então, assim que se dá o processo de cocriação consciente. Nós temos a percepção e a consciência ao mesmo tempo. Nós temos a autoconsciência de que está sendo criado. Já na cocriação inconsciente, existe a consciência do átomo, existe a consciência daquilo que nós estamos vivenciando, mas não existe a percepção. Ou seja, nós não entendemos os processos mentais, nós não entendemos os processos emocionais e os processos sentimentais interiores. Por isso, nós criamos, muitas vezes, caos na nossa vida. Eu posso exemplificar aqui quando a gente cria, por exemplo, um acidente ou quando a gente é assaltado. Nós criamos isso inconscientemente. Então, existe a consciência daquilo que está acontecendo, mas não existe a percepção dos seus processos mentais, dos seus processos interiores e dos seus acúmulos emocionais que levaram a esse efeito. Então, a causa de tudo é a manifestação interior. Ou seja, é os nossos processos emocionais, é o nosso estado. Qual é o seu estado que você vive? Qual é a média dos seus estados emocionais no decorrer de uma semana, por exemplo? A média desses estados emocionais que você vive em uma semana será a média da sua cocriação, tanto inconsciente quanto consciente. Então, se você está sempre em um estado ótimo, está sempre se sentindo bem, você pode criar consciente, tanto inconsciente. Mas, de qualquer modo, a sua criação será benevolente, será pacífica, será harmoniosa se você estiver vivendo estados e processos mentais equilibrados. Agora, se a gente vive estados e processos mentais no decorrer de uma semana totalmente desequilibrados, tanto as criações conscientes quanto as criações inconscientes vão ser desarmoniosas e vão contra o fluxo e contra aquilo que nós desejamos. Então, uma pessoa que está muito harmonizada, que está muito tranquila, muito pacífica, até inconscientemente ela cria coisas boas. Ela não sabe, mas ela está manifestando coisas boas o tempo todo. Mas, assim, se ela quiser dar um salto a mais, ela pode perceber e criar conscientemente. Então, ela pode focalizar e manifestar o que ela quiser, tanto inconsciente quanto inconscientemente. Agora, nós vamos falar dos dois níveis de consciência. Então, o primeiro nível de consciência é quando você está consciente. Estar consciente, ele quer dizer que você está identificado com algo. Então, eu estou consciente de... Eu estou consciente de uma cadeira. Eu estou me identificando com essa cadeira. Eu estou consciente do meu time. Eu estou me identificando com o meu time. Quando eu estou consciente de... Não existe a percepção. Pois eu não estou percebendo os processos mentais que acontecem no meu interior, meus processos emocionais e assim por diante. Então, existe a identificação absoluta com aquilo. Agora, ser consciente de... É você ser consciente que você não é a sua consciência relativa. Que você é a sua consciência absoluta. Por alguns momentos, a gente consegue mergulhar nessa consciência absoluta. Então, nós percebemos que nós somos tudo o que existe. E aqui, não há identificação com os objetos. Você é consciente da sua percepção. Você é consciente dos seus processos mentais, dos seus processos emocionais, dos seus processos interiores. E há uma enorme percepção que emerge de você ser consciente dele. Você é consciente dos seus pensamentos, das suas emoções, dos seus sentimentos e dos seus processos interiores que acontecem o tempo todo dentro de você. Então, ser consciente está relacionado com a autoconsciência. Então, nós temos consciência de todos os nossos padrões internos. E, dessa maneira, nós conseguimos cocriar a nossa realidade conscientemente. Nós conseguimos emanar os nossos desejos, manifestar os nossos desejos interiormente, para materializar aqui no mundo da experiência, no espaço e no tempo. Então, pessoal, se você gostou do nosso vídeo de hoje, já deixe o seu like aqui. Se inscreva no nosso canal, para que possamos expandir. E, dessa maneira, criar novos conteúdos, para a expansão da consciência coletiva e a harmonização do nosso planeta. Gratidão a todos, pessoal. E até o próximo vídeo.